Eu quero dividir com vocês uma alegria muito grande, é que o canal Turismo aqui está comemorando os seus 5 mil inscritos. Uma história que começou há 11 meses, já temos aí 111 vídeos, a gente conseguiu amealhar a confiança de vocês. Quando você vai lá e se inscreve no canal é porque você está apostando na nossa ideia, na nossa estratégia. Por isso, muito obrigado por você nos acompanhar. Bom, e eu digo sempre o seguinte, a missão do canal é de promover e estimular e também divulgar o turismo na Amazônia. E a nossa ênfase é sobre a perspectiva do turismo sustentável, o desenvolvimento sustentável. Sob essa perspectiva, nós passamos por lugares como a Floresta Nacional do Tapajós, que cada vez mais atrai pessoas do Brasil e do mundo. Vamos também até a reserva extrativista Tapajós-Arapiuns, na margem esquerda do rio Tapajós, por exemplo, mostramos comunidades muito interessantes, onde o turismo de experiência talvez seja a maior referência. Também andamos por Igarapés, Igapós e a Floresta, de maneira a mostrar para você a exuberância daquilo que a Amazônia tem para revelar para cada um de nós. Aliás, se você tem um lugar que você conhece e quisesse aqui indicar para o canal, fica à vontade para fazer um comentário, porque quem sabe logo, logo nós estaremos aí no lugar que você está recomendado. E o canal começou falando de Alter do Chão, um dos lugares mais bonitos da Amazônia, que o turista cada vez mais chega aqui, nós estamos gravando em Alter do Chão, chega nesse lugar em maior quantidade. Passamos por Santarém, que é a sede do município, que é a porta de entrada do Polo Tapajós, um lugar que tem muita importância, tem se revelado um dos destinos também importantes na região amazônica. Passamos por Macapá, que também hoje concentra esforços para que o turismo possa se revelar. E, claro, passamos por Manaus, que tem toda uma história ligada ao ciclo da borracha, mas que também atrai turistas cada vez mais de todo o planeta. E, claro, Belém do Pará, a capital do estado do Pará, que também no passado viveu o ciclo da borracha e que hoje tem um trabalho muito forte ligado ao ecoturismo, revelando alguns atrativos muito interessantes. E isso foi muito bacana a gente destacar aqui no canal. Aliás, eu queria perguntar para vocês uma coisa. Nosso canal estimula o turismo em toda a Amazônia. Você quer nos indicar qual seria a nossa próxima capital a ser visitada aqui pelo canal? Bom, pessoal, eu lembro a vocês o seguinte. Mais uma vez agradeço pelo seu apoio, pelo seu aval de estar conosco. E nós pensamos que, cada vez mais que você se inscreve aqui no canal, nos dá a condição de a gente avançar e mostrar tudo aquilo que a nossa região, a região norte, tem para oferecer. Porque a gente acredita que o turismo seja a alternativa mais interessante de desenvolvimento econômico para essa região, cuja natureza talvez seja a sua maior herança, seja aquilo que seja de melhor ser mostrado para o Brasil e para o mundo. Portanto, mais uma vez, muito obrigado pelos nossos 5 mil inscritos.